Música Brasília em Jiu Jitsu tipo exportação Os senseis Alan Carlos e Bruno Carvalho, representantes do Team Carvalho, radicados na Suécia, estão em Salvador para curtir o verão da Boa Terra, fugir um pouco do rigoroso inverno zueco e rever amigos e familiares. Sempre vemos que a Bahia com a intenção de promover o trabalho lá e com a intenção de abrir os olhos dos novos talentos para que possam também ajudar o time e o esporte da Bahia a crescer lá fora. O trabalho está crescendo bastante, esse ano nós teremos a 6ª convenção do Team Carvalho Internacional e a intenção é que teremos 300 atletas, todo mundo. Mais dois integrantes do Team Carvalho chegam a Salvador para recarregar as energias e criar forças para o duro trabalho que será realizado em 2014 pelo grupo que está na Suécia. Além do trabalho de treinamento da equipe sueca, eles irão organizar a 6ª convenção anual do Team Carvalho que tem o objetivo de reunir seus integrantes que estão espalhados pelo mundo. Esse ano a intenção é fazer a maior até agora, a 6ª edição, com a intenção de CCI Carvalho, CCI Edson, Bruno e todos os baixas pretas que moram pelo mundo, Japão, China, Rússia, Troácia e por aí vai, França. Toda vez que a gente volta de lá, com a intenção de transmitir um pouco do conhecimento que a gente aprende, contato com os amigos, ligam para os amigos aí, com a intenção de que eles possam também evoluir um pouco mais. É por isso que acaba tendo várias faixas pretas. Tem hora que tem mais faixa preta do que faixa branca. Morando há 8 anos na Suécia, Bruno Carvalho conta que tem atletas de todos os níveis. Nós temos atletas de todos os níveis, nas academias que trabalhamos. Eu trabalho também na Academia All Stars, em Estocolmo, com grandes nomes como Alexander Gustavsson, vários atletas do UFC, Nico Mussou, que vai lutar aqui no Brasil, Magnus, Denton Sport, todos os atletas do UFC estão lá na academia também. Estive muito machucado esse ano, não consegui fazer tantas lutas como eu queria. Tive que cancelar muitos devido a algumas lesões. Até agora, no final do ano, então já a organização tem sempre entrado em contato comigo e esperando a minha posição só para, se Deus quiser, voltar em março. Dependendo da posição do fisioterapeuta e da equipe nossa, então, porém, Deus em março, estou voltando. Além do jiu-jitsu, o Tim Carvalho também está levando para os suecos as técnicas do boxe, que levaram o atleta baiano Marcos André Costa às finais do Pan-Americano e ao título de campeão porto-riquenho. Exato, oi, aluno me convidou, eu estou com ele dar aula lá, o pessoal lá. Na verdade, para dar aula a ele, né? Ele me convidou para dar aula a ele. E aí eu comecei a dar aula para ele lá, o dom da academia gostou, e estava com o pensamento de volta com o clube de boxe. Mas a minha ida para lá foi para treinar o Pan. Muito grato pelo Deus que eu viste e dar aula para ele lá. E foi uma experiência muito grande, né? É um pouquinho a língua, né? Mas eu tô aprendendo devagarzinho. A carreira da língua, mas a gente vai se virando agora, aprendi um pouco, já consigo puxar o treino com a pessoa que fala inglês. Eu fiquei quatro meses lá, ele me deu boa força, tô me ajudando, o Bruno também e a equipe que tava lá. Então, pra mim agora, eu tô correndo com a mão. Já consigo puxar o treino com a pessoa que fala inglês. E aí